Malena Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa é minha senhora É meu, é meu, é teu Aí sim, né, velho? Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigo, amigo, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura tira Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura tira Malena Esqueça bem-me, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos verem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa é minha senhora É meu, é meu, é teu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigo, amigo, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura tira Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura tira É bom demais, jovem O menino de vó vai deixar, vó Menino de vó vai deixar, vó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vovó E o menino de vó vai deixar, vó Vovó, menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Na casa de vovó, tu nasceu de mantelado Chega o fim de semana, vamos beber do gato Vovó se preocupa com as barras do netinho E fica na calçada só dizendo assim O menino de vó vai deixar, vovó, menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó E o menino de vó vai deixar, vovó, menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Na casa de vovó, tu nasceu de mantelado Chega o fim de semana, vamos beber do gato Vovó se preocupa com as barras do netinho E fica na calçada só dizendo assim O menino de vó vai deixar, vovó, menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Na casa de vovó, só nasceu de mantelado Chega o fim de semana, vamos beber do gato Vovó se preocupa com as barras do netinho E fica na calçada só dizendo assim O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó E fica na calçada só dizendo assim